E aí, meus amigos? Bom ou não? Ai, gente! Eu tô tão de bom humor hoje e, obviamente, não é porque esses políticos estão me deixando feliz. Mas aquela máxima não tá valendo mais, filhotinho. Uma mentira contada mil vezes não tá se tornando verdade. Mas eu também tô muito feliz porque esse, desde o início do inverno, foi o primeiro fim de semana que as crianças aqui em casa ficaram 100% bem de saúde. O que me faz fazer cosplay de dar ciolo no morro e soltar um... Glória a Deus! Muito obrigada a todos vocês que me mandaram mensagens positivas e muitos conselhos. Vocês estão aqui, ó. Então, vamos aproveitar a vibe boa, pelo menos pra mim, e dedicar toda a minha boa vontade pra explicar pra você o porquê a CPI, mesmo sendo um circo ou um hospício, tanto faz, dá na mesma, ainda permanece aberta. O método é óbvio, mas é bom a gente deixar tudo transparente, diferente das apurações dos nossos votos, né? Confia no iluminado! Confia sim! Vamos falar do que tá por trás do fundão ordinário de 6 bilhões que esses caras querem nos fazer pagar. E como tudo isso foi minuciosamente planejado pra dar ruim de qualquer jeito. Povo, o negócio é tão descarado que eles não esperam nem passar uns 3 dias pra ver se o brasileiro esquece. Mas, até a própria velha imprensa sabe quando e onde o calo aperta. E agora, depois de muito tempo e muito dinheiro sendo desperdiçado investigando as alegações de uma pessoa mentalmente instável e nada confiável, me aparece a imprensa pra dizer que, nah, nah, tudo blefe isso aí, viu? Esses caras aí, sei não, uma lorota, viu? Tem prova de nada. Sim, uou, barra folha, eu tô falando de vocês. Água bateu na bunda? Foi, seus danadinhos. Titia fala, mas Titia aprova. Tivemos boas notícias, ótimas notícias e notícias no nível extremo de... What? Acredite você ou não, Marcelo Freixo culpou o Bolsonaro pelos problemas climáticos lá das Europa. Ai, Deus. Mas também vamos falar daqueles que tiraram a máscara e jogaram as Dória tudo no ventilador. Vai que alguém compra. Vamos falar também do fato que algumas pessoas começaram a entender que todo isentão é cabo eleitoral de esquerda que ainda tá dentro do guarda-roupa. E o que a gente normalmente faz com essas pessoas? Ignora e não dá biscoito. Mas não aqui nesse canal. Aqui a gente debocha e mostra vídeo pra poder expor mais ainda o ridículo. Vídeozinho divertido e informativo que se faz necessário como preparatório pro dia 1º de agosto. Dito tudo isso, separa a jujuba com a benção do seu Átila Tamarindo, fica confortável e bora lá. Povo, eu sei que tá todo mundo acompanhando e de dedo cruzado toda a situação de Cuba. Mas se você quer entender sem rodeio de uma forma até divertida o que realmente tá rolando por lá, a minha indicação de hoje é o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Porque não se deve rever as palavras ao se dizer a verdade. E a verdade tá aqui, pronta pra ser adquirida. Com 50% de desconto, se você se interessou por esse ou tá buscando outros títulos, eu vou deixar o link da minha livraria fixado aqui nos comentários. Porque de novo, povo, só o conhecimento liberta. Então, galera, todo mundo aí tá sabendo, mas não custa nada euzinha aqui comemorar com vocês que tanto o presidente quanto o professor Olavo tiveram altas os hospitais no fim de semana. O que frustrou e muito os planos da canhotada Paz e Amor e nos provou que, aparentemente, Deus não atende prece de militante. E a outra boa notícia que pra nós é boa, mas deixa nosso congresso muito chateado é que nunca na história a máquina pública foi tão enxuta. A redução foi a maior da história, o que não deixa os parlamentares felizes porque cabide de emprego que antes era mato deixou de ser moeda de troca e favorecimento político. O fim do leite da mamadeira sempre causa o choro do bebê. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. Como é que o congresso tá chorando? Sem mais delongas, vamos começar aqui jogando a real pra você, meu querido amigo que manteve seu coração puro e resguardado das influências capirutenses. Vamos falar do fundão de 6 bilhões e o que os caras estão querendo com isso. Então, tudo nessa política é um dá que eu te dou outra, mas no sentido ruim da frase, não no épico contexto Maria do Rosário. O Brasil precisa de uma lei orçamentária, senão o totoco dá um totoco na economia. E um país travado economicamente é bom pra quem? Muito bem, pra oposição. Então, o que os gênios do mal fizeram? Bota lá esse fundão de 6 bi dentro da lei orçamentária. Ou vocês aprovam a LDO agora com o fundão, ou a gente pode deixar pra última hora, como fez seu Rodrigo Mar em 2019. Vocês lembram, né? Por favor, fala que vocês lembram. E foi aí que deu uma fusaca danada sobre o que deveria ter sido feito naquela votação da LDO, já que se corresse o bicho pegava e se ficasse também. Mas esse valor chocante que deixou você com a paralisia do Chaves não é apenas um número? Não, senhor? Quantas vezes você já ouviu dizer que todo mundo tem o seu preço? Bom, ao que tudo indica, esse é o preço do Congresso pro voto ao estável. Ai, Bárbara, baseado em que você tá falando isso? Totalmente baseado nas vozes da minha cabeça. Até porque eu tenho mais de dois neurônios. Bora lá colorir esse desenho. Voto auditável. Tínhamos a maioria absoluta na comissão. Aí rolou uma reuniãozinha com seu chan de cabeça brilhante, mais o seu iluminado. Aí teve mais 11 presidentes de partidos políticos e plim! A mágica aconteceu. Os caras não só mudaram de ideia radicalmente sobre o voto auditável do nada, aham, do nada. Como se instalou uma urgência absurda nunca antes vista pra se derrubar de vez o projeto. Gente, isso é matéria pública. Qualquer um pode conferir aí como foi feita a mágica. Aí no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, os caras socam no meio da LDO o escárnio de 6 bilhões pra políticos mentirem pra você nas eleições e te fazerem pagar a conta. Voto auditável na iminência de ser derrubado por milagre é adiado pro dia 5 de agosto. Fundão aprovado em 12 horas na Câmara e Senado. Um pequeno adendo antes de continuar, só pra deixar claro que as matérias de interesse público são jogadas pra debaixo do tapete. Estamos há dois anos aguardando a votação da prisão após segunda instância. Já o fundão de 6 bi, 12 horas aprovado no Congresso inteiro. Os caras não trabalham pra você, os caras trabalham pra eles mesmos. Depois que eles entram, eles não querem mais sair. Pois afinal, meu caro amigo, você tá pagando um salário bem gordo e uma série de benefícios pra essa galera. Que em tempos de quilo de carne de segunda a 25 reais, ninguém quer perder essa mamata, né? Ninguém. Tá, mas continuando aqui o raciocínio. Ontem, dia 19 de julho, Bolsonaro disse que tinha 15 dias pra aprovar ou vetar o fundão. E o que esses caras querem? Articular, bebês. Cara, querem articular. Se o Bolsonaro vetar o fundão, ele toma no fundão. Não só com voto auditável que vai ser enterrado. Bolsonaro deixará nossos pobres 600 congressistas sem dinheiro público pra fazer campanha. Omar Aziz, com direito a fundão em campanha pra governador no Amazonas em 2018, teve apenas 8% dos votos. Você já pensou sem dinheiro? Quanto de cacique que vai cair do trono? Pensa nos donos de partidos que cuidam de suas siglas como lojinhas muito rentáveis, sem nenhum centavo furado. Esse cara ia ficar muito magoado, né? Ai, que delícia. Tá, Bárbara, mas se o Bolsonaro vetar, o que esses caras podiam fazer que eles já não fizeram? Bom, todo mundo aí viu que o Bolsonaro deu nome aos bois ao dizer quem era o pai por trás do fundão, né? O responsável pra provar isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas. Quem estivesse destacado, talvez o resultado tivesse sido diferente. Então, cobre o primeiro lugar do Marcelo Ramos. E quem tá atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da Elidão que interessava pro governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora, o parlamento descobriu, tentou, foi tentado destacar pra que a votação fosse nominal pra essa questão. E o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a Elidão. Todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. A minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final pra isso tudo. Afinal de contas, eu já antecipo. 6 bilhões pra fundo eleitoral, pelo amor de Deus. Marcelo Ramos, deputado do Amazonas, terra de Omar Aziz. Gente, me ajuda aí, por favor, povo do Amazonas. Nós vamos ser. O nosso senador Omar Aziz e que eu quero, desde já, pedir, dizer do meu esforço e do esforço de todos, da importância de renovar o mandato do senador Omar Aziz. Mas eu acho que a gente tem um compromisso com o esforço de renovar o mandato do senador Omar Aziz. Vocês vão dar um jeito nisso ano que vem, né? Por favor, aqui eu tô pedindo por favor. E dito isso, é agora que as pecinhas vão se encaixando. Após o Bolsonaro dar o nome aos bois, seu Marcelo Ramos, que aparece dizendo Ai, é que o Bolsonaro deveria dizer que vai vetar o fundão, mas ele tá correndo da responsabilidade. Ó, palavras bonitas, hein, seu Marcelo? Essa senhora, quanta convicção! Mas após essa fala, sabe o que fez seu Marcelo? Pediu a cópia de todos os pedidos de impeachment contra o presidente, porque ele quer analisar o teor das denúncias. Fato mais relevante ainda, o seu Lira tá no recesso. No recesso do seu Lira, quem é o presidente da Câmara? Ha! Seu Marcelo, o próprio. Gente, horas depois do Bolsonaro ter feito o expose dele, ele aparece e faz esse troço. Mas, obviamente, é uma grande coincidência. Vocês entendem? Você sabe o que eu acho que faltou o seu Marcelo Ramos dizer? Vai vetar? Você vai vetar, Bolsonaro? Veta! Veta, quero ver. Quero ver. Se o presidente veta, o que seria lindo ver esses caras sem o nosso dinheiro, tchau, vota auditável, seja bem-vindo impeachment. Porque, assim, muitos caras iam ficar muito nervosos, sabe? Do outro lado, se ele deixar passar, vai sair queimado na opinião pública. Só te falo uma coisa. Tem boa escolha nisso aí não, viu, filhinho? Tudo um verdadeiro Dória. E quem continua apagando o pato somos nós. Eu e você. Um congresso não deveria ser baseado em chantagem? Mas é, coleguinha. Ele é. E eles ainda chamam de Estado Democrático de Direito, que é pra ver se ninguém percebe. E, povo, uma reviravolta ainda pode acontecer a qualquer momento. Já que... Assim, essa me pegou de surpresa. Ministro Cássio Nunes pode derrubar fundão eleitoral e mandar votar tudo de novo. Juro pra vocês que se Cássio da Massa for lá e resolver esse B.O. pra nós, eu vou fingir demência e vou falar que nunca critiquei. Me julguem. Galera, que só pra completar o vídeo que saiu a notícia depois que eu tinha gravado já o vídeo, o homem Bolsonaro diz que vai vetar esse fundão. O valor é aconômico. Mais 6 bilhões de reais pra se fazer campanha eleitoral. Imagina a mão do ministro Cássio que poderia ser feito com esse dinheiro. Então, a cifra enorme, que no meu entender, tá sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar pra você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu sei que tem que viver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu posso, eu tenho a obrigação de aceitar pro lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte. Não sei se Cássio Conká, né, futuro Cacião da galera, vai passar na frente nessa questão e vai anular a coisa toda, mandar fazer o voto de novo, mas o homem disse que vai vetar. Então, é isso, né? Vamos aguardar, vamos aguardar e vamos continuar o vídeo. Então, vocês me contam aqui um negócio. Todo mundo aí viu o vídeo divulgado pelo Felipe Barros com o hacker que tá preso por ter invadido o sistema do TSE, certo? Se você não viu, meu filho, meu Deus, vai lá ver agora. O hacker que, assim, gente, é um menino, foi lá e pá, invadiu o site do TSE. E pra quem não sabe, no Brasil funciona assim. Você não conta os votos por região, você joga tudo pro TSE que eles fazem a contagem e depois sai a fumacinha da chaminé dizendo quem ganhou. Aliás, só pra lembrar aqui, em 2020 o Barroso chegou a dizer que se as coisas não se resolvessem, ele poderia até fazer o anúncio pessoalmente de quem ganhou as eleições. Mas com certeza o retrocesso é com a urna auditável. Pois é. Gente, tem uma coisa que eu vivo falando aqui pra vocês, é que a gente esquece mesmo as coisas. Mas a internet não! E foi assim que, do nada, essa matéria de 2013 apareceu. Indicada ao STF, admite influência do PT e de Marx na sua formação. Em depoimento dado em 2005, Luiz Roberto Barroso conta que contribuiu para a construção do partido. Oh, meu Deus, nunca imaginei. Num país sério e muito democrático, com certeza não é assim que a nossa Suprema Corte seria escolhida. Mas enfim, tudo é concentrado neles. Todos os votos são concentrados neles, no TSE. Que caso você não saiba, nos moldes que o nosso Tribunal Superior Eleitoral trabalha, só no Brasil, viu filhinho? Ninguém quer fazer igual a gente. Ninguém quer copiar. E aí o carinha lá, o hacker, entrou no site do TSE e disse que se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, ele teria mudado muita coisa. Que tipo, dava pra fazer dirigindo e se maquiando ao mesmo tempo. Muito sério tudo isso. Porém, sobre esse expose de insegurança, Barroso fez a egípcia e repetiu como mantra que nós nunca tivemos nenhuma evidência de algo errado no nosso sistema eleitoral. Menos nas eleições passadas, que o supercomputador, que não era um supercomputador, deu pau. As mesmas pessoas que estufam o peito pra falar em ciência ignoram o avanço da tecnologia em nome de quê? Será que algum parlamentar ou algum ministro do Supremo ainda usa aquele celular tijolão que faz apenas chamadas e na melhor das hipóteses manda uma mensagem de texto? Claro que não. E por quê? Porque a tecnologia evoluiu e isso é ótimo. Menos pras urnas. A quem isso interessa? É o que a gente quer descobrir. Mas as coisas não param por aí, coleguinha. Ainda temos uma disputa interna super interessante que bota diretamente no nosso fudoril. Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, que é a cadeira do seu Lira, que é o atual presidente. E aí aparece um novo assunto que tá todo mundo falando, mas quase ninguém sabe exatamente o que é. Semi-presidencialismo. Nesse modelo, teríamos eleições pra presidente, que continuaria sendo chefe de Estado. Porém, o Congresso elegeria um primeiro-ministro que seria o chefe de governo. Meu filho, pensa nos esquemas sensacional que um troço desse poderia proporcionar ao nosso parlamento sem ter que dialogar com o Executivo. Ai, meu Deus. Vai, planeta! Não, desculpa. Vai, Brasil. E esse projeto, queridinho de Barroso e Gilmar Tapão Mendes, do nada, aparece na boca de quem? Seu Lira. Por hora, ele pensa nisso só pra 2026. Mas a gente nunca sabe o que a falta de apoio pode fazer numa hora dessas, né, filhote? Nunca dá pra saber. Mas você fica calmo, que é já pra falar de figuras notáveis ou não da nossa política, nós temos que falar do cara mais ensaboado das últimas temporadas dessa série que faz inveja nos criadores de House of Cards. Seu Rodrigo Pacheco! Pode entrar, Fih. Seu Pacheco me passa a sensação que é um homem da paz que quer apenas o diálogo, servir o chá. Senta aqui, meu amigo! Eu vou intermediar o seu conflito. Mas seu Pacheco não só assiste sem dar um pio a todos os abusos cometidos pela CPI, como também prorrogou o desperdício do nosso dinheiro por mais 90 dias. Por que, seu Pacheco? Por que o senhor fez isso? Então, todo mundo, pelo menos que tá aqui no canal, tá mais careca que o Xande de saber que a intenção dessa CPI é o desgaste político do presidente. Fatos mesmo? Prova? Tem não, Fih. E eu posso provar que muita coisa já é tratada pela própria imprensa como história da carochinha. Então, se assossega aí que eu já vou chegar lá. Mas, se tudo é um grande show, por que que o seu Pacheco prolongou por mais 90 dias as atividades de uma comissão claramente imparcial e totalmente midiática? Pacheco não descarta disputar a presidência em 2022. Aspas. Não estou fechado a absolutamente nada. Tenho que estar aberto a tudo. Tenho meu pensamento em relação ao país. Fecha aspas. Agora você entendeu. Todo mundo tem um projeto pessoal e ninguém tem um projeto de nação. Então, deixa a CPI arder. Deixa rolar o leite para as manchetes sensacionalistas. Mesmo que as próprias matérias dessas manchetes os desmintam. Deixa desgastar. Porque assim, qualquer um que quiser tentar vai ter mais chance. Tá. Agora que eu já mastiguei para você os interesses políticos de quem poderia dar fim a essa CPI, veja o quanto você e eu estamos sendo feitos de otário, meu irmão. De otário. Vocês conseguem lembrar como que a história da corrupção envolvendo um suposto pedido de propina de um dólar foi parar na CPI? Foi através de uma matéria da Folha de São Paulo. Pois bem, graças a essa matéria o circo da CPI foi nutrido e o celular do sujeito em questão foi apreendido para ver o que é que estava rolando. Então, você sabe o que eles acharam no celular do cara que a Folha entrevistou? Menções à alma mais pura desse Brasil de meu Deus e se eu estou falando do Lula. Então, vale te lembrar que tudo que essa CPI tem como prova é o depoimento desse cara da Davat, o seu Dominguete, que acredite ou não, envolveu até o Papa nos seus esquemas. O Papa, bicho bruto. Chocada. Eles diziam que negociava em nome de fulano, que tinha a benção de ciclano e que Beltrano assinou embaixo. Mas ainda assim, palavras. Apenas palavras que foram levadas tão a sério por essa CPI que uma prisão foi decretada baseada no áudio de um cara conhecido por aumentar demais tudo que conta. Mas agora que a alma mais honesta do Brasil também estava sendo citada nas mesmas conversas que antes eram verdades absolutas do universo, veja como o UOL, que é do grupo Folha, responsável pela denúncia, está tratando o assunto. Com blefes, vendedores de picadinha citavam de Lula a Bolsonaro e falavam em negociar um bilhão de doses. blefes, coleguinhas. Agora que o Lula foi citado, esses caras aí estavam tudo blefando para dar um golpe. De propina existiu alguma coisa ali estranha, pelo menos. 15 segundos. É. Existiu uma coisa muito estranha. A tentativa de golpe ao Ministério da Saúde e a um conjunto de governos e prefeituras municipais. Obviamente integrantes do Fantástico Mundo de Bob. Senhoras e senhores, a bomba da Folha agora nas próprias palavras do Grupo Folha nada mais é do que um blefe e a CPI estava lá deitada em cima de um blefe. Tá bom pra você? Não! Tá, eu te entendo. Ainda tem o caso da tentativa de superfaturamento da Covaxin denunciada pelos irmãos Miranda que foram desmascarados na última sessão da CPI. Vocês lembram, né? Gente, foi aquela sessão que Dona Emanuela pôs no bolso muito homem e falou vem cá e fala na minha cara! Então tá, irmãos Miranda, provem aí que vocês foram pressionados pra correr com o superfaturamento? Vai, fi, prova! A hora é agora! Irmão de Luiz Miranda diz à Polícia Federal que trocou de celular e não tem mais conversa sobre pressão da Covaxin. Hahahaha! Hahahaha! Vem cá! Quem é que apaga as provas que tem que comprovariam a própria denúncia? Quem? Não, fi, pera! Esse nariz de palhaço não sou eu que devo usar. São senadores da CPI. Eles sim foram feitos de palhaço que além de dizer que não tem provas de nada diferente do que diz a velha mídia de novo os irmãos Miranda deixaram claro que não gravaram o presidente Bolsonaro. A única prova que essa CPI tem é a palavra de um cara que foi pego em áudio ensinando as pessoas a enganar a justiça no Brasil. Ha! Ou não, né? Porque vai que essas provas tudo estão lá no tablet da Najla. Vai saber. E enquanto tudo isso acontecia a velha mídia vai lá com quem não quer nada e tenta emplacar quem sabe o tão sonhado gol. Mais uma vez o Estadão faz uma matéria dizendo, em resumo que se Lula é mesmo um cara bom um cara bacana que ele aceite logo ser vice e não candidato. Só que o mais legal vocês não sabem a pessoa que eles sugeriram pra ser vice do Lula é Passo Gerençat do PSDB. Os caras até tentam amiguinho mas o amor tucano fala mais alto. Vez ou outra eles têm que tentar porque de novo vai que cola. Já colou com a galerinha do PSOL Kids que tá chamando a galera pra atos a favor do impeachment e pra alavancar a terceira via que só existe na cabeça deles. Que se der certo mas não vai vai cair direitinho num colo tucano. E como essa galera do sapatênis não cansa de passar vergonha eu vou deixar a minha singela contribuição espalhando esse vídeo. Pessoal tá ali com a plaquinha por fora Bolsonaro e buzine vamos ouvir quantas buzinas vão. vão rolar aqui hoje 15 de setembro 2021 17h50 vamos ver quantas pessoas vão buzinar vamos contar aqui ninguém tá buzinando dois hein quem faz campanha pra terceira via que quer Lula como vice é um canhoto envergonhado então cria envergonha na cara e saiam do armário pra reafirmar que o Botafogo que quer ajudar o PT a voltar ao poder é um nota 8 foi-se a época do teatro das tesouras e por mim o PSDB em breve vai ser extinto um povo despertado jamais voltará a dormir galera o que vai acontecer eu não sei mas tá tudo aí na sua cara na cara de qualquer um e a pergunta que eu faço hoje não é retórica você ser if no lugar do Bolsonaro hoje faria o que? me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você ainda não é inscrito aqui no meu canal meu amigo se inscreve e deixa seu like porque você já sabe acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante a gente volta beijos galera fui tchau